Nós já estamos aqui para resolver aquela pendência, desde o início do programa. Eu já gostaria de agradecer a Skol, que patrocinou todo o esquema aqui. São dois guindasses, tem o helicóptero, não sei se já temos as imagens do helicóptero. Tudo isso para que o nosso querido Ceará, que aqui está, ele possa limpar a imagem dele desse ano, que ficou de arregal. Ceará, você sabe que há uma pequena probabilidade desse negócio estourar e você morrer. Então eu gostaria que você agora deixasse, só como registro, para se caso a semana que vem a gente fizer uma homenagem a você, você deixasse a sua palavra agora para os telespectadores. Olha, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com todos os meus colegas. Oito anos de pânico na TV, há 14 anos conheço todos vocês. Quero mandar um beijo para o público sensacional do Pânico na TV, que nos acompanha desde a Rádio Jovem Pan. Quero agradecer a você, Emílio, a Tudinha, ao Alan, a toda a produção, aos meus colegas. E mandar um beijo para a minha família de Fortaleza e a minha mulher, que eu amo muito. Beijo, amor. Ceará. Boa sorte aí. Ceará. Beijo mesmo. Mesmo que a corda não arrebete, o seu coração, eu não sei como é que vai estar. É mais fácil. Mas você já assinou o termo aqui ou não? Não, não, não. Não, não assinei não. Então, já podemos içar? Já está tudo preparado aqui? 60 metros, hein, milhaço? E você vai poder acompanhar agora o Ceará, o Ceará se redimindo das arregadas, das pipocadas desse ano aqui de 2011. Vamos ver, né? Vai, Sauna. Eu acho de bom ao vitre sairmos aqui de baixo. Boa, milhaço. Porque eu vou ficar o mais longe possível. É melhor mesmo. Eu não acho muito bom a gente ficar aqui muito perto, ali, aquele alcoóxão. É bastante alto, bicho. Por favor. Pode subir? Pode subir. Então, por favor, podem içar o arregal. Boa. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se temos uma trilha emocionante. Não sei. O que que nós vamos usar? Já foi milhaço, foi milhaço. Eu vou chuprar a galera do Facebook e do Twitter. Exatamente. Arroba o Ceará. São 60 metros, amigo. Olha o que demora pra subir, irmão. É bastante alto, bicho. São 60 metros. São 60 metros. É o maior bungee jump já feito aqui no Brasil. Eu estou com medo sem ter que pular. Olha, se você tem as imagens... Calma que não chegou nem na metade. Calma. Eu estou com medo sem pular. Olha o Mario que está tremendo a perna já aqui. Alguém pode deixar. Obrigado. Eles já estão aí. Estamos ao vivo. Sou, sou, sou. Estão ao vivo pra que... Olha, o lábio dele está branco já, Emílio. O marginal está bonito aqui, o lábiozinho dele está branco já. Não, se você quiser, viu, Ceará? Se você quiser, você arrega. Bicho, olha a altura, velho. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Nossa senhora, velho. Pode subir. Não vai arrumar o chão, hein, Cássio, doutor, bicho. Hã? Estou com muito cagaço. Não, é um cagaço imenso. Quem que está sem... Eu juro, Emílio, acho que nem por dinheiro eu pulo daqui. O Edu está sentado, velho. Muito bem. Eu sentei que... Aliás, muito obrigado a todo mundo que votou aí no Facebook. Boa, hein, Cássio. Não é? Entra lá no fanpage da Skol. A Skol bancou aqui para a gente. Boa, Skol. Para que o Ceará pudesse limpar a barra dele. Acesse lá o fanpage. Ele está rezando. Mais redonda do Brasil. Concentrado, rapaz. E tem todo o conteúdo da Skol lá, tá? Tem comerciais, tem game, tem a Rádio Skol, tem muito humor. Vale a pena você acessar. O endereço está aí para você entrar no Facebook, lá na fanpage da Skol. É muito alto, velho. É muito alto, cara. É muito alto. A gente que está aqui ao vivo, não é bola? Não, é alto demais, aliás. É muito alto demais. E agora o Ceará está lá e poderá, neste exato momento... Ele está rezando. Não, não. Ele está rezando. Mas quando ele começa com essa cara aí... Dá muito medo isso aqui, bicho. Muito bem, Ceará. Gente, eu estou impressionada. Olha a carinha dele, velho. Está de prata, Ceará? Ceará, você poderia se aproximar aí da plataforma, por gentileza? Essa hora que ele agarra o cabo, ele vai cortar o cabo com a mão. Fica vendo? Isso, Ceará. Por favor, você poderia se aproximar. Olha lá, olha o pânico. Olha a cara dele. Cara, ele está que nem um papel aqui. Não, Ceará, é sério. Nós estamos preocupados com você. Olha lá. Olha, ele não pisa com o olho, velho. Ceará. Adinho. Ceará. Espera aí. Ceará, calma, calma, Ceará. Você vai ou você não vai, Ceará? Não consegue falar. Ceará. Acho que ele vai. Ele está me ouvindo. Acho que ele vai. Foi, 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 caraca. Caiu dentro ali, caiu alguma coisa. Caiu, caiu, caiu. Deixar, quem é que é louco? É, já aplaudiu. O cara do Brasil. Gente, o que foi? O meu verminho. Boa Ceará. O que é esse negócio de roa tocar? Boa, Elidon! Aí está! Boa, Ceará! Boa, Ceará! Muito obrigado! A vocês da produção Alan, Emílio, ao papai do céu! É isso! É minha mulher! Beijo, amor! Desce, desce, desce! Aí está o Ceará! Boa, Elidon! Boa! Uma salva de palmas aí! O Ceará finalmente... Pera aí, deixa eu ajudar aqui, ó! Se não é alguém na quebra, eu vou descer! Vamos ajudar o Ceará aqui! Não é brincadeira, não! Não é brincadeira, não! Não é brincadeira! Essa é a grande realidade, né? Boa, Cearidio! Obrigado! Ceará, parabéns! Parabéns, Ceará! Obrigado! É o seguinte, é o seguinte, vamos? Senhorazinho, ó! Cuidado aqui com o negócio aqui! Olha esse negócio! Você sabe que esse negócio aí, esse bandjump aqui é o dobro daquele dobro! Tem 60 metros, né? Exatamente! Você nunca tinha pulado? Nunca! É engraçado que eu não tenho medo de altura, eu ando de montanha-russa! Não, a gente viu durante esse voo! Não, mas o meu medo, juro, gente! Aqui, como chama aqui o... Clóvis Bornai, tudo bem? Ele aqui me passa com segurança, porque esse cara salta há 20 anos, entendeu? Muito bem! E eu já desci em Tuboágua, lá, aquele que tem 41 metros, mas aqui eu fiquei com medo de romper o elástico, borracha! O problema é romper o elástico! É que eu fiz a bobeira, na primeira vez, de ficar vendo vídeo de acidente no YouTube, de elástico partindo! Então eu fiquei com medo, mas valeu a pena! Obrigado! Bom, é o seguinte, Ceará, você me desculpa, mas a gente precisa fazer uns outros takes pra colocar lá no Facebook! Vamos fazer mais um saltinho só! Não, só pra colocar lá, pessoal! A cueca tá branca, Ceará? A cueca tá branca? A cueca é branca, quer ver? A cueca dele! É o mesmo que ele tá falando? Vem aqui! É o mesmo que eles tão lá no estúdio! Mas foi! Você imagina a freada na cueca! Eu me concentrei porque se eu esperasse, eu continuaria por lá! Exatamente! Então vamos lá pro estúdio! Obrigado! Obrigado, gente! Que o Ceará receba o aplauso! Tem que soltar o pé! Ah, solta o pé dele aqui! Solta! É complicado pra soltar o pé dele? Não, mas tá fácil aqui! Não, o negócio é seguro, né? Isso aí não tem! Não tem! Não tem! O tamanho da... Duas toneladas e meio! Valeu, produção! Valeu, direção! Brasil! Muito bem! Aleluia! Aleluia! Amém! Eles vão soltar aqui, olha só! Vamos soltar aqui! Agora faremos... Tem como agilizar aí, por gentileza? Daqui a pouquinho já tem o Dr. Hollywood! Mas nós faremos uma entrada... Obrigado! É, o negócio aqui é... Azul, o negócio azul! Vamos lá então! Obrigado! Nós vamos fazer a entrada triunfal agora do Ceará! Obrigado! Que saltou, finalmente, desse bandjump imenso! E nós vamos ver como o público... Você sabe que as pessoas... As pessoas, elas foram cruéis com você, Ceará! Ninguém tava acreditando que você ia soltar! Eu não acredito! Eu não sei o que aconteceu! A Sabrina lá, ó! Eu não acreditei! Eu tô passada até agora! Você me enxigou a... Eu venci o meu medo! Mas você tá drenado, ó! Você tá meio... Tá meio... Tá meio drenado! Tá meio mole! Tá meio mole! Não tô mole não! Tem um degrau aqui! Vamos lá! Nós estamos voltando aqui pro estúdio principal aqui da RedeTV! Com toda a nossa corja! E com Wellington Muniz! Este homem que hoje, finalmente, limpou esta imagem do programa Pânico! Que é um programa de arrecônia, Ceará! Estou muito orgulhoso de você hoje! Acredito que todos aqui do Pânico! Não é, Edu? Levei uma fé! Sim! O povo do Nordeste tá orgulhoso de você, Ceará! Exatamente! Exatamente! Tem que vencer o medo! É isso aí, Ceará! Vamos agora... Vamos ver como a nossa plateia irá reagir a essa... A esse momento! A esse epopeia, eu diria! Foi um momento único aqui no programa Pânico! Ele tá até agora treinado pra caramba! Tô ouvindo você falar! Tô ouvindo! Atenção, atenção! Ceará! 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 O público está em êxtase! É um momento único! Recebendo! É como receber! É um momento único! Não sei se vocês se lembram dos astronautas! Os astronautas quando voltaram à Terra nesse momento, senhoras e senhores! O homem que saltou do bando jump está de volta! O homem que saltou do bando jump está de volta com vocês! O homem que saltou do bando jump está de volta com vocês! Ceará! Ceará! Recebendo um abraço! Que emoção! Que emoção! Olha Obrigado Gente, eu tô impressionada Sabrina Sato Você foi muito corajoso Foi emocionante Incrível Foi muito corajoso O maior medo que você tem é o medo de sentir o medo A Sabrina A Sabrina Eu vou pra um visor Aê, 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 aê Aê A consagração popular A consagração de um herói, senhoras e senhores A consagração De um herói Alguém Que não teve medo Subiu no bungee jump E se soltou Para receber O abraço Da população O clamor popular Obrigado Obrigado Tá emocionado Beijo, mãe Ceará Você dedica esse salto Que você dedicou A quem é esse salto? Ao público que tá aqui no auditório Vai, ó Ao público de casa A vocês que me instigaram Duvidando que eu não iria pular O pessoal do Twitter Do Facebook O pessoal da escola Você, Emílio E a minha mulher Tá em casa A sua mulher não poderá Beijo, amor Te amo Me encorajou Essa aí me encorajou O amor Constrói É o que é o amor Eu vou falar pra você O amor realmente É o amor Ele é capaz de Não é? É impresionante Fazer coisas inacreditáveis Ceará Olha, tá todo mundo Muito orgulhoso Obrigado, gente Você é um ex-arregado Pra quem tuve conta Pra quem tuve conta Porque eu só tenho vontade De vencer Exatamente O Ceará agora vai começar A dar palestras O Ceará vai começar A dar palestras De como superar o medo Motivação Como saltar De um bungee jump Com a Sabrina Você sabe que a Sabrina Saltou na África Que tinha 250 É o maior do mundo Aí, Ceará É o próximo desafio Próximo é esse Em Cape Town O maior do mundo O maior do mundo Já que esse foi o maior do Brasil Certo? É Vamos lá Fechou? Só que vou tomar Uma garrafa de vodka Vou tomar Uma caixa de Skol Muito bem Bom O Alan e a Skol Fazem essa surpresa Pro Ceará Mas o Ceará Se surpreendeu muito, gente Eu nunca imaginei Que ele ia Eu acho que esse foi O grande feito Viu, Ceará Mas realmente hoje Apesar dessa Grande façanha Que você conseguiu aqui hoje Eu queria homenagear Também o Carioca Eu queria É o Capazão É o Capazão Porque a gente sabe A gente sabe Não é? Da dificuldade de você Já há vários dias O Carioca Tá falando Pô, meu filho vai nascer Meu filho vai nascer Mas a gente não pode deixar De fazer o programa Tem que cumprir Fazer as matérias E no meio de uma matéria Aconteceu ali Da bolsa Eu queria também Homenagear a minha esposa A Paola A Paola Que é maravilhosa Amor, te amo Parabéns também Parabéns, Paola Olha, eu Lorena